Aê caralho galera, mais um vídeo dessa vez eu tô trazendo o Blitzquake pra vocês e um normal game aqui, tranquilinho, olha só, assim que der 1 e 30 Bom galera, por algum motivo eu tô jogando com 120 de ping, eu vou tentar me acostumar a esse ping, só que eu jogo com 40 de ping normalmente, né? 120 é complicado Mas como vocês veem, eu tô tentando aqui me acostumar assim e batendo mais um pouquinho, deu o Ignite, eu deveria ter dado o Ignite antes, na verdade, mas eu vacilei Se eu tivesse dado o Ignite antes, a gente teria matado porque teria cortado a cura dele, tá ligado? Mas eu vacilei, moleque, tá travado, em 117 de ping, o que que está acontecendo nesse motherfucking world, viado? Bom, eles já estão sem summoner nenhuma, tá ligado? Se eu puxar, provavelmente eles vão morrer Então eu vou vir aqui e vou puxar ela assim, tá ligado? Aí já vou dar um stun assim e é só hit básico Como vocês sabem, nossa, não matou, boa, flechou Como vocês sabem, eu sou minha insuporte e um dos suportes que eu mais jogo é o Blitzcrank Se você olhar no meu chamador ali de vitórias, um dos que eu mais jogo é o Blitzcrank, eu jogo bem com ele E é isso aí, galerinha, eu vou tentar mostrar um pouquinho do que eu sei fazer com ele aqui para vocês Já que vocês falam que eu nunca trago jogo de suporte, né? Eu sempre falo, cara, eu, nas minhas lives Eu sempre falo, cara, eu não vou jogar bem no mid top jungle, eu vou jogar bem jogando de suporte Porque é o que eu sei fazer de melhor, tá ligado? Só que o nego não entende isso Aí eu faço, sei lá, eu faço, eu acabo morrendo no mid e o nego fala Esse é o diamante da atualidade, tá ligado? Só porque eu morri uma vez na mais Pô, jogar de Blitzcrank ainda com ping alto é uma coisa muito louca Ih, puxei, ih, puxei, não sabe para onde ir Ih, ah, fiquei silent, selecão, mas eu puxei, moleque Puxei logo a Soraka porque ela não pode se curar, tá ligado? A Soraka não se cura, então é mais fácil matar ela Deixei aqui o para ele, ficar no hit básico Ah, quando você tem a Soraka e você vê que os caras não tem summon e spell nenhum Ou seja, não tem curar, não tem flecha, caralho Vale mais a pena você puxar a Soraka Porque a Soraka, ela cura bastante Mas ela não consegue se curar, entendeu? Eu tô batendo no Koki, que tava com pouca vida Tá, tem uma Tristana aqui, que acha que vai me matar Ai, socorro Ah, não consegui dar o último hit nela, Alec Faltou um hit nela, meu Deus Faltou um hit nela, não faltou dois Faltou um hit nela, Alec Ah, eu jogo muito mal Por que vocês tão me assistindo, já que eu jogo tão mal? Puta que pariu Ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Ih, volta, 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 volta Opa Puxei a Dekei Nossa, tá vindo todo mundo Boa, matamos Agora, focar a Soraka Obviamente Boa, vou deixar aqui um, matou Ha Que brincadeira legal esse jogo, né? Esse jogo é uma brincadeira, moleque Olha o Tatu Bola aqui, vou infernizar a vida dele Ah, não, 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 não Vai pra onde ele vai dar ele? Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar Ih, eu vou te infernizar Ih, ele me deu taunt Ih, eu vou te infernizar Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Puxela, puxa ela De Estã, só falta matar Caralho, ele tá nível 3, moleque Sai, você tá nível 3, seu filho da puta Caralho, Rengar Rengar, você tá nível 3 Vai upar, what the fuck Matou, morreu Corri Ih, ele tá puto Cheguei nível 6 ULTEI Puxei, nossa, matei com o puxão Que onda errada, Alex Eu vou ficar na frente dele, pra não deixar ele dar o stun Vou dar o slow, vou dar o check Neko, meko, neko, deco, back, crack Morreu, grudu, 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 morreu Ele é mó vacilão, ele ficou mó tempo parado Batendo, batendo nele What the fuck Deu aqui ó a toa, Lecão, deu aqui ó a toa Eu vou sair de perto, senão eles vão me matar, tá ligado Ih, bugou Bugou, caiu, bugou, caiu, bugou, caiu Nossa, não matou, matou sim Puxei Puxei, puxei Puxei, Lecão, puxei Falei que eu puxei, porque eu puxei, caralho Puxei, puxei, pô Vem pra cá, sua chifruda Vem pra cá Valeu pelo fair play, moleque Tô jogando com 120 de ping, moleque 120 de ping é bem pior do que você ficar andando e caído sozinho, moleque Bem pior, e tu ainda quer reclamar? Porra Quando o dragão estiver assim, você buga ele Você entra, você sai, você ataca Você entra, você sai Aí ele fica, entra, sai Você não sabe o que tu faz Aí tu vai e mata, tá ligado? Ih, caralho, eu tenho uma... Caralho Não Não Não, não me mata Não Não me mata Não me mata Tô vivo, tô vivo O que importa é que eu tô vivo A hora de voltar para a base Um matou Um matou Vai, fiz Vai, Jesus Vai, ganque Ganquei de baixo Jesus Chegando no cara Jesus Ih, chegou Jesus Puf Viu, viado Gancado pelo Jesus, moleque Chegou Jesus Tu morre, tá ligado Bleach Kronka Ah, mentira Que eu errei esse puxão, moleque Errei o puxão Que eu não podia errar, moleque Aquele meu puxão Ia resolver o jogo Tá ligado Mas eu errei Mas eu errei Foi uma vergonha Errar aquele puxão Mas eu vou compensar Aquele puxão Dando outro puxão É um, é dois, é três Outro puxão Eu falei que ia compensar Dando outro puxão Eu falei, não falei É um, é dois, é três E puxão, viado É, agora só falta Levar a torre, né, Timão Só levar a torre Ih, vai dar ruim Ih, vai flechar Ih, vai pra longe Nossa, ainda roubei aqui O Kauti sem querer, Lecão Foi meio que sem querer Meio que por querer Mas eu vou deixar Implícito dentro Do coração de vocês Pra vocês falarem Se foi por querer Ou sem querer Morre não, Lecão Morreu Ele vai morrer Ataca, ataca Aqui, tu recupera a vida Boa, Lecão Ah, que isso, moleque O Splash é o rei Desse jogo, moleque O Splash é o rei Desse jogo Sabe quem é o rei? É o Splash, moleque Morreu 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 Nossa, sucumbiu Tu quer um Blue? Toma aí o seu Blue Agora é só pegar Nossa, eles vão dar dive Isso vai dar um ruim Eu falei que ia dar ruim Não falei Não matou Será que o Blitão consegue, moleque? O Blitão gastando o Talisman of the Ascension, moleque É a churelia E a 1, é 2, é 3 Matou, correu, viado Matou, correu Matou, correu Matou, agora só correu Ih, achei uma área Ih, tô sucumbido, moleque Vou sucumbir pra essa filha da puta, moleque Vou sucumbir pra essa filha da puta Corre igual filha da puta Ah, moleque Eu poderia ter flechado Só que meu Flash não ia atravessar a parede, tá ligado? Eu falei, o que que eu faço? Eu morro ou eu morro? Eu morri Nossa Por que, cara? Por que? Sempre tem um no time, né? Sempre tem que ter um no time pra equilibrar as coisas, sabe? A gente desequilibra, eu Splash Mas tem que ter um pra equilibrar Então, vou reclamar não, Lecão Vou reclamar não Só vou correr atrás pra dar um puxão Será que eu chego? Duvido que eu chegue Hum, matamos Hum, matamos Hum, matamos Tem uma área aqui Tem uma área aqui Hum, tem uma área aqui Peguei, Lec Peguei, Lecão Ah, falei que eu peguei, Lecão Quando eu falar, eu usei a Shurelia aqui, viado Antiga Shurelia, né? Que hoje em dia não tem mais Opa, tem uma mulher aqui Opa, tem uma mulher aqui Vai pra onde? Mais uma kill, viado Agora é só correr Moleque, na real Vai deixando aí o seu like Seu favorito Porque esse Blitzkwink aqui Viado, esse Blitzkwink aqui É da sua família, tá ligado? Moleque, joga muito, moleque Que que é isso? Trepe do charcão 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 Matou? Como que ele matou ainda? Moleque, ainda falei que teleporte ruim Porque eu achei que a gente não ia matar Tá ligado? Moleque, eu morri Mas o meu time matou tudo Tá ligado? Então valeu a pena Tá ligado? Só falo isso aí Nossa Tinha que chegar a porra Desse boneco Dessa antilope Nessa máquina Né, viado? Tinha que chegar um antilope Na máquina Mas pelo menos Meu time tá levando Então tô de boa E vou terminar a solaria agora Então tô tranquilo Tô chegando, moleque Tô chegando pra te salvar Tô chegando pra te salvar Tô chegando Tô chegando Tô chegando, moleque Tô chegando, moleque Tô chegando, moleque Tô chegando, moleque Vem, vem, vem pra mim Vem pra mim Hum... Já tive o ataque Repulseador Ih, morreu Só vou deixar aqui Só deixei agora Agora sai Ih, achei aqui Achei aqui Ih, achei aqui Ah, mó vacilona Volta Não voltou Morreu Caralho, esse cara tá muito fraco, moleque Ele tá 0 barra 4 E só tem a hidra Caralho, isso tudo pra me pegar? Olha cá, ó Que isso? Tu me quer tanto assim? Então vem Se tu me quer tanto assim, viado Vem então E sucumba comigo Ele vai sucumir De algum jeito ele vai sucumir Não! Mata ele Mata ele, moleque Mata ele Mata ele, moleque Ele tem que sucumbir Meu Deus, moleque WTF Ah, moleque A gente vai perder esse jogo, moleque Porque o meu filho acha que é um Master Yi Pra ficar levando torre Que porra é essa, moleque? Ah, mentira que eu errei Acho que se for Ah, não O teleporte desse cara de novo, não Olha o útil do Rengar Dei o puxão pra dar dano nele Matou boa Graças a Deus, moleque Nossa, vai sucumbir Nossa, vai sucumbir ele Tu indo sucumbir não Sucumbir não Fui pra longe pra puxar Tá ligado, né? Agora é só levar ele Morreu Ai, ai, moleque Quando você tem certeza Que você vai puxar o seu inimigo Você vai pra trás e puxa Se tu tiver muito perto Tá ligado? Que aí tu vai puxar ele De uma distância ainda maior, moleque Ainda maior Opa! De cima do pulo, viado De cima do pulo, moleque Sucumba, moleque Pula Tu pula Mas não adianta não, moleque Ih, caralho Ih, caralho Agora vai dar o bom master Vai dar o bom master agora, moleque Me puxar Ah, não Vai dar um ruim, ruim Ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu ruim Caralho Esse maluco me quer mesmo, moleque Larga do meu pé, moleque Sai Meu Deus Ainda não conseguiu me matar E ficou me seguindo pra sempre Essa porra Vocês viram, moleque? Que porra é essa? Que rage é esse? O maluco viu o charcão, moleque Vou atrás dele até no inferno Só que foi pro inferno Foi ele, tá ligado? Não fui eu, não Então que se foda Na verdade, galera Não se faz a manopla Eu fiz Você sempre faz esse item No começo de jogo Ou você faz a manopla Ou você faz o frozen heart Mas você sempre faz o frozen heart Eu não tô fazendo o frozen heart Porque o AD carry do time deles É um cone, tá ligado? Então não vale a pena, tá ligado? Nossa, puxei o cara errado, velho Pô, acertei minha ult em todo mundo Puxei o AD carry deles Tá ligado? Matamos Então é bom Ah, mais uma morte É, viado É o britão É o britão, britão, britão Vamos Minhocão, viado Minhocão Splash deu a cal Ele que falou Vem que dá, moleque Ele deu a cal A gente faz Splash deu a cal Cal do splash vai dar bom ou vai dar ruim? Cal do splash vai dar bom ou vai dar ruim? E deu o bom máximo, moleque Deu o bom máximo Nossa Esse rengar Coitado Vem que tem Dragão Zord Vem, vamos Vamos fazer o Dragão Zord 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 Já fizemos Ih, eu fiz Hum Hum Pegou Já vou usar aqui a minha churelha Pra ver se eu chego mais rápido nesses inimigos Volta pra cá, viado Volta pra cá Opa Achei uma inimiga aqui ULTEI Só pra pegar a kill Ela vai tentar ULTAR Ela ULTOR Ela ainda tem o último stack Gastou o último stack E flechou Que pena Eu esperei ela gastar todas as stacks da ULT dela Pra eu poder puxar, tá ligado? Vocês viram que funcionou E ela foi obrigada a flechar Ela tá sem ULT, a área Nossa Eu tenho que puxar os QR deles Ali eu puxei a DQR Só que não foi Tentar matar o... Boa Matamos o Humble Que é muito forte Tá, agora a gente tem que matar essa área Como é que a gente mata a área? Nossa Nossa não, né? Eu acertei o puxão ainda, tá ligado? Nossa Aqui agora a gente tá em uma situação de periculosidade Nossa Nossa, eu errei isso, moleque Eu sou muito ruim Tá, agora vamos voltar B Volta Volta Nossa Vai todo mundo sucumbir Olha lá Eu falei pra Nego voltar Vem pra mim Vem pra mim, fiado Vem pra mim, viado Se for pra vir, tu vem pra mim Vai atacar meus parceiros? Que porra é essa de atacar parceiro? A gente tem que voltar à base, velho Vem pra cá, filha da puta Só que não foi Nossa, morreu Cara, tem uns caras que é muito ruim, né, Lesk? Né, Lesk? Tem uns caras que é muito ruim Tipo, eu posso tentar ajudá-lo Que é o que eu vou conseguir fazer Puxando ele Nossa, foi no último hit do Ranger Usei a Shurelia E, moleque, vou te seguir até o inferno, moleque Até o inferno Usei aqui o Trey Ele vai usar a zone agora Ele vai pra... Nossa, eu puxei Ele tirou do meu... Eu já vou deixar ele sozinho Porque ele já vai matar, tá ligado? Nem vou ficar perto, viu? Matou Agora é só voltar lá E levar os minions aqui E levar a base deles Nossa, errei o puxão seco ali Só que o Blitz, viado O Blitz não precisa só acertar puxão Pra ser bom, não Ele segue o cara Ele dá a cal Ele puxa assim Vai pra lá Tá ligado? O Blitz não precisa só do puxão O Blitz não é só puxão, não, viado Ele tem os stun dele As skills dele maneiras e tal Mas com o puxão é bom, né? Dar um puxão assim também é bom de vez em quando, né? Aí o time mata por você Proteger os amigos aqui Dar outro puxão aqui em cima Levar a torre Que é o mais importante, na real Tô tancando a torre aqui Puxar o maluco aqui, tá ligado? Pra ele não sucumbir aqui Ele sucumbir fora da base Olha a vida dele, moleque Olha a vida dele Ha! Sucumbiu! Ha! Valeu, galera Deixa o seu joinha aí Se você gostou desse vídeo de Blitzcrank Deixa o seu joinha Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha aí com Blitzcrank Um beijo no coração de vocês E tchau, tchau Ehhhh Tô vendo o volume aqui Valeu, 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 valeu Tô testando vendo volume Valeu, 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 valeu Tô testando vendo volume Corque tá, corque tá, tô boladão porque o corque tá, corque voltou, corque voltou, to boladão porque o corque voltou O volume tá bom, volume tá ruim, volume tá bom, volume tá ruim, o blitzkwank tá bonito Você vê a modulação dos personagens, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito Vou puxar alguém, olha só, vou puxar alguém Nossa, eu otei, vocês não viram?